Oi gente, eu sou a Nath, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar com vocês sobre banheiros bonitos, banheiros lindos, pequenos, decorados. Então, para quem estava me pedindo lá no Instagram inspirações de banheiros lindos, pequenos, eu trouxe um monte para mostrar para vocês e vou mostrar e vou comentar um monte de boas ideias de acabamentos, de decoração de banheiros pequenos, bonitos e decorados. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita e já se inscreve, que por aqui é só ambiente bonito, tours por casas lindas, então fica aqui comigo. E bora lá ver esses banheiros que tem muita imagem bacana, fica até o final que eu deixei os melhores por útil. Bora lá ver os banheiros mais lindos aqui da internet. O primeiro banheiro, ele é bem básico, super simples, com a cuba embutida, daquele modelo bem tradicional que é entregue pelas construtoras mesmo. Mas olha só que charmoso que ficou esse revestimento de pastilha bege bem clarinha. E em cima do espelho, a gente tem um armário aéreo, que além de ser um espaço extra de armazenamento, ele serviu para embutir os spots. E olha que efeito bacana de iluminação que ele dá no espelho. O segundo banheiro é um banheiro maravilhoso. Olha só esse porcelanato marmorizado, que reveste tanto as paredes quanto o piso do banheiro. Essa solução de usar o mesmo revestimento, o mesmo porcelanato nas paredes e no piso, está super em alta, ainda mais quando é um revestimento lindo como esse. Eu adorei também o detalhe dos nichos de madeira com o fundo de espelho, a bancada cinza e essa madeira do gabinete super bonita e bem básica. Essa opção, ela está com a cuba esculpida no granito branquitaúnas, um granito também bem comum aí da linha dos mais em conta. E olha que detalhe especial que deu esse marrom que foi escolhido para as paredes. Um marrom bem escuro, mas que não ficou pesado, porque ele tem bastante branco para fazer o balanço aí das cores. O revestimento 3D também pode ser usado no banheiro. Olha só que bonito esse detalhe. A bancada é uma bancada de mármores, sem o detalhe da saia da pedra. Reparem que a espessura ficou bem fininha, mas ficou bem delicado e eu achei bonito. Esse banheiro, ele também está bem básico. As soluções diferentes deixou a proposta bem bacana. A bancada é de granito preto. E esse nicho com divisórias na diagonal ficou um detalhe especial. Esse espelho, ele corre para os lados, escondendo um lado do nicho ou mostrando. Esse banheiro também usou porcelanato marmorizado como detalhe do piso e do nicho dentro do box. O espelho, ele também está no armário aéreo. E a gente tem nichos iluminados em cima do vaso que dê um detalhe especial. Reparem também na parede oposta, que pode ser vista pelo reflexo do espelho. Ela está com um revestimento grafite geométrico super bonito, que combina com o MDF do gabinete. Muita gente me pergunta se é aconselhável usar preto no banheiro. E o que eu sempre digo é que sabendo dosar, todas as cores são válidas. Olha que bonito que ficou esse gabinete em preto, combinando com os metais e os acessórios. E em cima do toalheiro tem um nicho com um fundo preto. Ficou bem bonito e bem balanceado esse ambiente em preto e branco. E olha outro banheiro com detalhe de cor. Dessa vez, um tom de roxo, que combinado com o branco ficou bem bacana também, bem discreto. Deu um ar moderno para o ambiente, mas sem sobrecarregar. Reparem que os acabamentos do banheiro são todos branquinhos e bem neutros. O detalhe de cor ficou na marcenaria, que é facilmente substituível, se mais pra frente o proprietário enjoar dessa cor. A iluminação de LED veio pra ficar nos banheiros. Essas prateleiras acima do vaso estão iluminadas com fita de LED. E olha como fica bonito. O banheiro em si é todo básico. O diferencial fica o mesmo por conta das prateleiras iluminadas. Ah, e o espelho tem uma moldura bisotada. Olha só que detalhe bacana. Se você gosta de um estilo mais industrial, você vai amar esse banheiro. Ele tem parte da parede revestida com aquele revestimento metrô. E o nicho também é feito do mesmo revestimento. O box preto também deu um ar bem diferente. Ficou bem industrial o conjunto. Me conta nos comentários do vídeo. Você prefere banheiro mais básico, mais branquinho? Ou você gosta desses detalhes estampados, como desse banheiro que eu estou mostrando pra vocês? Olha só. Um revestimento estampado dentro do box tem um charme todo especial. O gabinete é de um MDF verde menta, que ficou muito bonito combinado com o cinza e o preto e branco. Madeira e tons claros nunca saem de moda num banheiro. Olha só. Nesse banheiro, o detalhe de tábuas de porcelanato foi colocado só dentro do box. Eu também acho muito bonito quando o nicho dentro do box é iluminado. Olha só que detalhe bacana. E em cima do vaso, essas prateleiras presas por alças de couro, que combinaram muito com o material natural da madeira. Esse banheiro é básico como o primeiro banheiro que eu mostrei aqui pra vocês. Também tem o mesmo detalhe do armário aéreo, que tem os spots embutidos. O detalhe especial ficou por conta do piso e das paredes de dentro do box com esse porcelanato que parece concreto. Olha só que bacana quando o nicho é revestido do mesmo material da parede. Pra quem gosta de revestimento estampado, esse banheiro é bem fácil de reproduzir. Foram usadas três cores de um revestimento retangular e montadas de forma a fazer esse zigue-zague. Olha só que bacana que ficou. Esse banheiro é um luxo só. Os metais dourados remetem ao luxo. Combinados com porcelanato marmorizado, ficaram muito bonitos. E olha só que diferente o piso escolhido. Pra quebrar o requinte do branco total, foi colocado um ladrilho estampado. Reparem nos puxadores de couro do gabinete. Ficou muito bonitinho. Esse banheiro pertence a uma menininha. Olha só que graça que ficaram as pastilhas hexagonais dentro do box. O rosinha ficou muito bem combinado com o branco e o cinza. Reparem que até o gabinete tem um MDF em tom de rosa. Essa solução é bem bacana pra banheiros alugados ou se você não quer fazer grandes reformas. Esse revestimento super diferente, que parece um granelite gigante, é um adesivo que você pode colocar tanto nas paredes quanto por cima dos azulejos. Ele é resistente à água. E pelo reflexo do espelho, você consegue ver aquelas prateleiras com alça de couro, igual da imagem anterior que eu mostrei pra vocês. Mais um banheiro com revestimento 3D na área do box. Essa solução fica bem bacana. Eu adorei os nichos de madeira no gabinete branco. E esse pendente diamante deu um charme especial pro ambiente. Esse banheiro tem um revestimento 3D na área do box também, mas é um estilo mais rústico, que parece com pedra. A extensão da bancada, por cima da caixa acoplada, é uma solução bem bacana pra apoiar objetos de decoração. Dá um toque especial pro banheiro. Pra quem gosta de banheiro todo branquinho, olha só que opção diferente. O azulejo metrô, esse retangular, foi usado com rejunte branco. E ele fica bem mais suave usado dessa forma. Fica um charme no banheiro. Se você tá procurando um banheiro com cara de lavabo, essa é uma ótima inspiração. O porcelanato cinza, usado nas paredes, deu um toque aconchegante. O chuveiro preto, box e os quadros deixaram o banheiro super elegante. Esse banheiro tem revestimento 3D na parede do vaso. Reparem no nicho embutido. E olha só que detalhe bacana, a iluminação na lateral do espelho. Se você quiser usar o espelho do banheiro pra fazer maquiagem, a iluminação na lateral é a melhor solução. Agora tente não reparar no doguinho e reparar nos revestimentos desse banheiro. É um banheiro todo branquinho, bem básico. O detalhe especial ficou por conta dessas réguas de porcelanato que imitam cimento. Reparem que até a bancada do banheiro foi feita com esse revestimento. E falando em bancada revestida, olha só que bacana essa bancada revestida de pastilha. Os nichos e o gabinete de madeira rústica combinaram muito bem com as pastilhas brancas. E por último, esse banheiro com layout em quina. Um layout super difícil de resolver, mas que ficou muito bonito. Reparem nos metais em rose gold. Até o acionador da caixa acoplada está em rose gold. O nicho com prateleira de vidros e os perfumes expostos deram um charme especial. E por último, o nicho na bancada pra colocar o papel. Olha que solução bacana! Eu espero que vocês tenham gostado de todos esses banheiros. Coloque aqui nos comentários o que você achou. E não esqueça de deixar o curtir nesse vídeo se você gostou. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!